Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que estão as coisas? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos entrando. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Maurício. Bom dia, Danilo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Gabriela. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre poliedros. Maria Luísa, Lucas, Mariana. Eu vou colocando a teoria. A teoria, já postei a foto lá no classroom, tá? Vou copiando aqui enquanto vocês vão se manifestando aí, tá? Já tava no próximo. Tchau. 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 eu vou mudar. Bem lembrado. Davi, peraí. É verdade, Davi. Só um minutinho, pessoal.